Esse coro maravilhoso nos dá sermões inspiradores. Na verdade, alguns dos maiores sermões são pregados através do Cântico de Hinos. Meu testemunho e conversão ao Evangelho Restaurado foram fortemente influenciados pelo Cântico dos Hinos de Sião quando eu era menino. Fui criado na pequena cidade de Mapleton, Utah, e assisti às reuniões no que hoje é conhecida como a Velha Igreja Branca. Minha mãe, que tem 95 anos, ainda mora em Mapleton. Quando eu a visito, passo ao lado da Velha Igreja Branca, e minha mente se enche de doces recordações. Entre elas estão o poder de conversão dos hinos que cantávamos no sacerdócio, na escola dominical e nas reuniões sacramentais. Minhas experiências foram semelhantes às do presidente Hinckley, que, quando o diácono, assistiu a uma reunião do sacerdócio da estaca com o pai. Eles cantaram, Hoje ao profeta Louvemos. Mais tarde, ele diria, Senti que Joseph Smith era realmente um profeta de Deus. E sinto até hoje. Creio que muitos de nossos santos sentem o mesmo, e muitas e muitas vezes. Os hinos desempenham um papel essencial na espiritualidade, revelação e conversão. Os hinos são uma parte essencial de nossas reuniões na Igreja. Os hinos atraem o Espírito do Senhor. E muitas vezes fazem isso mais rapidamente do que qualquer outra coisa. O presidente J. Ruben Clark Jr. disse, Achegamo-nos mais ao Senhor por meio da música do que talvez por qualquer outra coisa, exceto a oração. Dois missionários ensinavam um casal idoso em sua casa no Peru, quando foram interrompidos pela chegada do filho do casal com a esposa e três filhos. Os élderes explicaram quem eram e o que estavam fazendo. O filho ficou desconfiado dos missionários, o que resultou num momento de tensão. O companheiro Júnior orou em silêncio. Pai Celestial, o que devemos fazer? Teve a inspiração de cantar. Eles cantaram, sou um filho de Deus. O Espírito tocou o coração daquela família de cinco pessoas. Em vez de dois conversos, todos os sete se tornaram membros, influenciados inicialmente por um hino. A música nas reuniões e aulas da Igreja deve promover o espírito de adoração, revelação e testemunho. Para as reuniões sacramentais, o bispado é responsável por escolher ou aprovar a música. Eles devem assegurar-se de que a música, a letra e os instrumentos musicais sejam sagrados, condignos e promovam a adoração e a revelação. A música torna-se um recital quando atrai atenção para si mesma. Há vários anos, eu era responsável pela música em uma reunião em que o número especial virou um recital. Foi uma decepção. O espírito de adoração foi reduzido. Os hinos criam um clima de reverência. As palavras reverência e revelação são como gêmeas que gostam da companhia uma da outra. Quando os setenta são convidados a reunir-se com a presidência, a primeira presidência e os doze, somos lembrados de chegar cedo e ouvir reverentemente o prelúdio musical. E isso convida a revelação e prepara-nos para a reunião. O presidente Packer ensinou que um membro que toca suavemente o prelúdio musical tirado do inário sintoniza nossos sentimentos e faz com que repassemos na mente a letra do hino que ensina coisas pacíficas do reino. Se ouvirmos, a letra nos ensina o evangelho, porque os hinos da restauração são, de fato, um curso de doutrina. Os hinos da restauração trazem consigo o espírito de conversão. Eles foram resultado de sacrifício. Hinos como, hoje ao profeta louvemos, vinde, ó santos, ó éldores de Israel, graças damos, ó Deus, por um profeta. Cantando, louvamos, e muitos outros, salientam as grandes verdades da restauração, como a divindade do pai e do filho, o plano de redenção, a revelação, as escrituras modernas, a coligação de Israel, o santo sacerdócio, as ordenanças e os convênios. Esses hinos que nutrem criam um ambiente propício ao espírito que nos conduz à conversão. Quão incompletas e vazias seriam as reuniões sacramentais sem hinos de oração. Os hinos mais sagrados são os que falam do sacrifício de Jesus Cristo, do sangue que verteu e de sua expiação infinita. Minhas lembranças mais antigas do poder de cura do Salvador estão associadas a hinos sacramentais. Esta frase é muito real para mim. Assombro-me causa o amor que me dá Jesus. Confuso estou pela graça de sua luz. Minha compreensão das doutrinas da expiação está ligada aos hinos. Esta estrofe é um exemplo disso. Que glorioso, celestial, o plano do Senhor. Perdão, justiça, redenção ao pobre pecador. Cantar hinos e ouvir boa música começa em casa. A primeira presidência lembrou-nos. Os santos dos últimos dias devem encher seus lares com o som da música dignificante. Esperamos que o hinário tenha um lugar de destaque entre as escrituras e outros livros religiosos em nosso lar. Os hinos trazem beleza e paz às famílias e inspiram o amor e a unidade entre os seus membros. Ensinem seus filhos a amarem os hinos. Cantem-nos no dia do Senhor, nas noites familiares, durante o estudo das escrituras e na hora de orar. Cantem enquanto trabalham, enquanto se divertem e enquanto viajam juntos. Cantem hinos como canções de Nendara a fim de edificar a fé e o testemunho de seus filhos. Algumas lições importantes que aprendi e procuro aplicar em relação aos hinos são 1. Esforcem-se para ser mais pontuais nas reuniões. Sentem-se em silêncio e ouçam o prelúdio musical. Sintam reverência e recebam revelação. 2. Saiam das reuniões com mais reverência, permitindo que o pós-lúdio prolongue o espírito da reunião. 3. Cantem os hinos. Vejam algumas pessoas que têm o hinário à mão, mas não cantam. 4. Escolham hinos adequados às reuniões e mensagens. 5. Usem os hinos para apresentar ou salientar escrituras e verdades do Evangelho nas lições e aulas. E, finalmente, ouçam os hinos com mais frequência no lar, convidando a presença do Espírito. 5. Oro para que eliminemos toda a música imprópria de nossa vida e sigamos o conselho da Primeira Presidência. 6. Irmãos e irmãs, usemos os hinos para que o Espírito do Senhor entre em nossas congregações, em nosso lar e em nossa vida. 7. Memorizemos-nos e desmeditemos sobre eles, recitemos-nos, cantemos-nos e partilhemos de seu alimento espiritual. 8. O canto dos justos é uma prece ao Pai Celestial e será respondida com uma bênção sobre suas cabeças. 9. Presto testemunho dessas verdades. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 10. Memorizemos-nos e partilhemos-nos. 11. Temer-nos e partilhemos-nos.